Fala e podes me ouvir Deus está em mim Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o fala e podes me ouvir Deus está em ti Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o fala e podes me ouvir Deus está em nós Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o fala e podes me ouvir Deus está aqui